De volta com Cavalo Criolo Sem Fronteiras, agora a gente fala de Doma de Ouro. No último fim de semana, no Parque de Exposições Assis Brasil, teve disputa da final da modalidade. Tanto do redomão da BCC, quanto da prova de um ano de freio. Confira. Foram dois dias de provas, que começaram na quinta-feira e foram decididas no sábado. Ambas julgadas pelos jinetes do freio de ouro Cláudio dos Santos Fagundes e Eduardo Weber de Quadros, que usaram a experiência nas pistas para avaliar os melhores profissionais da Doma. Foi uma experiência muito boa, porque eu sempre quis viver um pouco esse outro lado, que a gente acaba, às vezes, olhando lá debaixo da pista, está meio no clima da prova, na adrenalina, e acaba não vendo algumas coisas que a gente pode ver lá de cima. Então é uma experiência muito boa, tenho muito a agradecer a todos da BCC, espero ter correspondido muito bem. Eu acredito que foi uma prova muito boa, de alto nível, entendeu? E foi muito bom a experiência de julgar. O redomão de 21 dias da BCC teve 39 conjuntos inscritos. E o campeão da prova foi Jefferson Almeida, montando a égua Lascajanas Noiva Linda, com 79,625 pontos. Uma filha de Lascajanas Mil Razones TE e Alegria Charrua, do criadeiro Lascajanas. Liderando a prova desde a primeira fase, com duas esbarradas perfeitas, Jefferson não conteve a emoção da vitória. A emoção para mim é, eu não sei descrever o tamanho, porque o cara vem desde muito tempo, desde criança lutando e batalhando, e chega aqui no meio de um palco, quando tem os caras que tu sempre viu ganhar, que tu tenta ser um dia semelhante. e a emoção é, tchê, tomar conta e eu não sei descrever o tamanho, assim. Cada percurso que eu terminava, me engasgava cada vez mais, e depois das paradas, então foi um fenômeno, porque, tchê, a primeira parada eu pensava assim, ah, será que é verdade, porque tu tá ali antes de tu sair pra correr, pra te parar, te passa um filme na cabeça, então, depois que ela parou, a primeira, eu não sabia nem o que fazer, tentei respirar, e depois a segunda, também foi um fenômeno. E aí, depois do recuo, então, é um espetáculo, ela é uma inteligência, uma mentalidade, assim, impressionante. Concluída a prova do Mox 103, e a média da sujeição, 20. E ela também brilhou entre os melhores da Doma. Carla Flores, que mostramos aqui na semana passada, a primeira mulher a vencer uma prova oficial de Doma de 21 dias. Dessa vez, com a égua Pontessuela-Gravatá, Carla fez 77,463 pontos, e ficou com o segundo lugar do pódio. Graças a duas palheteadas nota 10, corridas por ela e guinter de quadros com cambe barbado. É que, antes de nós correr, o seu guinter me falou que o cavalo dele pechava, né? Que saía ali e pechava incondicionalmente, mesmo que ele não quisesse, ele saía e pechava. Porque o bicho vaqueiro sai e pecha. E a minha égua, por ser um pouco mais fraca, eu já não deixei ela fazer isso em casa, porque a pechada desloca muito e aí ela poderia ter o risco de perder o boi. Mas eu confiei bastante nela e eu disse para o seu guinter, eu digo, não, a minha égua não pecha, mas ela firma bem e ela vai correr. E aí a gente saiu junto ali, saímos firmes e até apertamos demais, eu acho que até os gurias jurados perguntaram se a gente se dava bem, se a gente se conhecia, porque saíram para se matar. O atual campeão nacional de paleteadas e ganhador de várias provas de doma ficou com a terceira colocação, com 77,388 pontos. O quarto colocado foi Marcos Silveira, montando Santa Augusta Madrecita, pontuação final de 76,400. Em quinto lugar ficou Daniel Ortiz, montando Mala de Garupa de Chalé, com 75,500 de nota final. E o sexto colocado foi Milton Macedo, montando Madrugada da Dona Silvina, com 74,350 pontos. Já na prova de um ano de freio, foram sete participantes. E o mesmo conjunto que venceu o redomão do ano passado foi o campeão. César Lopes e linda moça do Macanudo repetiram o excelente desempenho em pista, com média final de 12,195. Uma filha de Desafio de Santo Ediviges e Buena Moça do Macanudo, de propriedade da cabanha Macanudo. César ainda ganhou o prêmio de domador do ano. A sensação de levantar o troféu de 2018, para mim, é a maior conquista. É um sonho sendo realizado. É tudo, sabe? Para a gente que lida com o cavalo, com o domo, é a maior conquista que tem, sabe? É o maior reconhecimento. Então, para mim, isso aí, não tem a explicar. É muito feliz, sabe? Você tem a agradecer, sabe? Tudo que foi assim, é agradecer por ter chegado lá e pegar esse prêmio. Flávio Mas, montando Joia Rara da Verdade, fez 11,845 de média e conquistou o segundo lugar do ano de freio. Em terceiro, Zeca Dias, montando Monsarás do Canguçu, com 10,900 de média. Deu, concluído a prova do Porto 148. Em quarto lugar, Jonathan Teixeira, montando o Guarita Trinca, com 10,420 pontos de média. E completando o pódio, Jardel Vargas, com Lenda do Macanudo Teé, que fez 10,060 de média. Deu, concluído a prova do Box 144. Eu acho que tanto os animais, os redomão, quanto os animais de um ano de freio, tiveram um altíssimo nível, né? Vieram desde o primeiro dia fazendo provas boas e cada vez melhorando. E no momento que chegou na prova do gado, que é uma prova que define, vamos dizer assim, nós estávamos com uma pista molhada, hoje tinha choveu bastante, estava um pouco frio, os animais surpreenderam. Tiveram, assim, uma prova muito boa. Os animais que vinham de trás, vinham fazendo provas boas também e eles conseguiram se manter. Inclusive, a água que ganhou um ano de freio foi a mesma que ganhou o Renobão ano passado, né? Então, é uma égua que vem, assim, numa consistência, fazendo prova, entendeu? Isso é muito boa. Prova que, digamos assim, eu acho que a raça está no caminho certo. Os vencedores da final da Doma de Ouro 2018 receberam um total de 40 mil reais em prêmios, divididos entre os cinco primeiros colocados em cada prova. Foi o dobro da premiação distribuída no ano passado. Legenda Adriana Zanotto